Olá, neste vídeo demonstraremos como solicitar o registro ou visto de uma empresa. Este caminho deverá ser utilizado pela empresa que não possui cadastro no sistema. Caso possua cadastro, siga o procedimento contido no outro vídeo sobre este assunto. Leia com atenção as informações sobre a política de privacidade e assinale a opção disponível. Para iniciar, selecione o tipo de registro. Registro, visto, consórcio ou órgão público sessão técnica. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Insira os dados, observando que os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. Informe um e-mail válido e de uso frequente, pois será a nossa principal forma de comunicação. O telefone comercial pode ser número de celular, caso não possua telefone fixo. Digite o objetivo social integralmente, conforme consta no contrato social ou na última alteração contratual. Informe os dados do responsável técnico, como indicado. Informe a atividade da empresa, de acordo com o CNAE constante no extrato de CNPJ. Para isso, temos duas opções. Você poderá selecionar os códigos através da lista de atividades, ou então, de uma forma mais simples, pelo código que consta no CNPJ. Como exemplo, vamos inserir o código 7112-0-00, que se refere a serviços de engenharia. Clique na opção Escolher por Código e, em seguida, informe o número. Caso possua mais de uma atividade, clique no botão Adicionar Atividade CNAE. Informe o endereço da empresa, conforme consta no extrato de CNPJ. Insira os documentos, observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir o extrato de CNPJ. Clique no botão Escolher Arquivo. Em seguida, selecione o arquivo do documento e clique em Abrir. Assinale as três opções, confirmando a sua solicitação e declarando serem verdadeiras as informações. Importante ressaltar que o CREA Minas poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Insira os caracteres de validação e conclua sua solicitação clicando no botão Solicitar. Pronto! Sua solicitação foi cadastrada.